Como ser um bom profissional, como ser bom em qualquer coisa, usando aí o porquê. É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo aqui, quem fala é Isaías do canal Desenhista de Retrato em São Paulo. Essa dica de hoje não é só pra quem é desenhista, quem quer aprender a desenhar, não, essa dica serve pra qualquer área da sua vida. Tudo que você for fazer na vida, se você quer fazer bem, quer fazer melhor, se você quer ser bom naquilo que você vai fazer, você precisa ter um porquê. Calma, é sim mais um vídeo chato motivacional, é, não tem jeito, mas esses vídeos, por mais que sejam chatos, esses vídeos realmente fazem diferença na sua vida quando você aplica. Eu quero primeiro abordar aqui um porquê bem interessante, foi do, é, Jacinto, parece que Jacinto Isaías Pinto, um negócio assim, que hoje é um dos maiores youtubers na idade de 71 anos. Salveu já está aí como o maior do mundo, tá, com a idade que ele tem, porque ele tinha um porquê. Ele se aposentou, ele trabalhou a sua vida toda, se dedicou à sua profissão, se aposentou e se encontrou sozinho, ele e sua esposa, tá, aí ele pensou assim, eu preciso encontrar novos amigos, como que eu vou encontrar amigos se eu fico aqui sozinho na minha casa, ele e minha esposa? Aí ele teve, né, o porquê, aí ele, já sei, vou encontrar novos amigos, eu preciso encontrar novos amigos. Mas como eu vou fazer isso? Criou um canal no YouTube, e esse canal foi, acho que bateu recorde. Há duas semanas atrás, há um mês atrás, ninguém conhecia ele, hoje ele tem mais de 4 milhões de inscritos. Aí, enfim, você pode ver aí a história dele, pesquisar a história dele, mas eu quero falar desse vídeo, ele teve um porquê. Porque ele se encontrava sozinho, ele precisava encontrar novos amigos, tá, ele tomou uma atitude, fez de coração, né, As pessoas viram, né, transmitiam ele no vídeo, a simplicidade, a realidade, nos olhos dele, daquilo que ele fazia, fez com que ele se tornasse aí. Acho que o YouTube, que ganhou aí mais de 2 milhões de inscritos, em apenas, sabe, 2 a 3 dias, ele conseguiu mais de 2 milhões de inscritos, e hoje é reconhecido aí, internacional. Isso que é mais um vídeo pra te motivar, quando você tem o porquê de fazer algo, você faz realmente perfeito. A minha amiga Jacira entrou em contato comigo, eu achei bem interessante, ela falou assim, quando ela era criança, ela tinha um grande sonho de ser uma desenhista, né, e esse sonho acompanhou ela, até agora, aos 66 anos. Olha só que bacana, com 66 anos, ela entrou em contato comigo e falou que vai realizar o seu sonho de ser uma desenhista, vai se dedicar, vai estudar, vai pra realizar o sonho de criança. Olha só a ironia do destino, as pessoas falam que quando as pessoas chegam à idade, tornam-a ser criança, né, pra ver o que tá acontecendo com ela, tá voltando aí a ser criança, vai realizar um sonho da sua infância. Bacana, então, um porquê bom, um porquê genial aí. Dá um passo aí naquilo que você for fazer na sua vida, você precisa ter um porquê. E esse porquê precisa ser bom, tá, pra você e pra alguém. Alguns comentários aí nos meus vídeos, eu observei pessoas falando que começou a se dedicar à arte, começou a se dedicar a desenho pra aliviar da depressão, outros pra ter uma ocupação a mais. Agora eu vou contar pra você rapidamente o meu porquê. Me encontrava no interior da Bahia, na cidade por um nome de Irecê. Na época, antigamente, anos 90, anos 90, era conhecido como a capital do feijão. Mas, e o tempo pra cá, foi cair na safra, as terras foram ficando desgastadas, enfim, não teve investimentos, não sei. Eu sei que não é mais aquele destaque. E eu me encontrava em uma situação muito, mas muito complicada, desempregado, recém-casado e tudo mais. Aí eu precisava de alguma coisa pra poder me ajudar aí nas condições financeiras. Foi onde o desenho me escolheu. Eu não escolhi o desenho, o desenho que me escolheu, que eu via a única opção que eu tinha ali era o desenho. Eu via o meu irmão fazendo o desenho e faturando, ganhando dinheiro com o desenho. Aí foi onde me incentivou a me dedicar, porque eu via a única coisa que estava disponível ali pra mim naquele momento. E é onde eu comecei a fazer os desenhos, né? Mas eu tinha o porquê de fazer isso, né? O porquê que eu tinha uma filha, né? Pra criar, que é a Isabela, hoje tem o quê? 15 anos. Eu tive um porquê. Me dediquei mais de 20 anos, porque eu vivo da arte, vivo de desenhos. Espero que você se dedique pra fazer aquilo que você gosta, que você realmente ama. Realmente, sei lá, mudar e fazer toda a diferença aí na sua vida, beleza? Quando você for fazer algo que não seja porque alguém fez, porque alguém tá tendo sucesso, ou porque você gostaria de passar na cara de alguém, humilhar alguém. E esses porquê não seja pra isso. Faça algo que vai te ajudar, que vai ajudar as outras pessoas, beleza? Realize o seu sonho e realize os sonhos de outras pessoas. Essa é a minha dica de hoje. É o meu vídeo, um vídeo rápido, simples, mas que vai fazer toda a diferença na sua vida. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho